O Domingo de Ramos começou com Santa Missa celebrada pelo padre Reginaldo Manzotti. Um evangelho singular na porta do santuário Nossa Senhora de Guadalupe representou a entrada de Jesus em Jerusalém. A porta de entrada, quando todo o povo de Deus é chamado a fazer a experiência de entrar com Cristo em Jerusalém, com Ramos nas mãos e ao mesmo tempo se deixar conduzir por toda a celebração da Semana Santa. O Domingo de Ramos tem uma particularidade também, que é a coleta, a campanha feita em favor da solidariedade, o ato, o gesto concreto da campanha da fraternidade em favor da evangelização das missões. Os ramos sagrados entregues aos fiéis na entrada do santuário fazem lembrar o batismo e a vitória. Representa que participamos, que iniciamos da Semana Santa e também celebra a vitória do Cristo na sua ressurreição. Alguns católicos vieram de longe para participar deste momento. Uma família inteira de Londrina veio para acompanhar a missa especial do Domingo de Ramos. Dona Miriam, qual a importância de estar aqui hoje para a senhora? Olha, é uma felicidade muito grande. Eu acompanho o padre Reginaldo Manzotti desde a época do rádio, que ainda não tinha televisão, quando ele começou. Realmente, eu estou muito feliz de estar aqui. Assim como toda a família Juliane, Dona Águida e Dirceu também vieram de longe para acompanhar a missa de abertura da Semana Santa. Foram quatro horas de viagem de Rebouças no interior do Paraná em caravanas diferentes, cada uma com quase 50 pessoas. Vale a pena, porque a gente tem essa religião, para nós é muito importante, de nós vir receber a bênção aqui, assistir a Santa Missa. A gente sofreu um acidente há quatro anos atrás, então a gente veio muito aqui na igreja, pediu muito para Deus, para estar agradecendo a recuperação do Nicolas, que foi muito sofrido. E hoje, graças a Deus, ele está bem. A processão de Ramos nos recorda que somos apenas peregrinos neste mundo tão passageiro. Com transmissão ao vivo para todo o Brasil, às quatro e meia da tarde, a Camerata Antíqua de Curitiba apresentou um concerto inspirado na Paixão de Cristo. Às 18 horas, em clima de conversão, o Domingo de Ramos foi encerrado com uma Santa Missa. A tradição nos ensina que seguir Cristo é renunciarmos de nós mesmos e nos colocarmos à disposição do Salvador. Simples, forte e humilde, Jesus veio para servir e transformar vidas. Tudo isso tem um propósito, de nos elevar a Deus. Ai, eu acho tão lindo, minha filha, para os pés de uma missa assim. E eu achei que tremei para dentro do coração de alegria. Bendito o que vem em nome do Senhor.